Sonho premonitório é parecido com o sonho revelador, né? O sonho premonitório é uma espécie de projeto avançado da pessoa que sonha. Sempre, por exemplo, nós, eu tô aqui gravando na UOL com a menina que tá me olhando aqui, sempre, 36 horas antes da gente estar aqui, a gente já estava. Eu vou explicar pra vocês, 36 horas antes de você beijar o seu namorado na boca, você já estava beijando o astral. Isso é muito, muito, muito interessante aqui no planeta Terra. Portanto, o sonho premonitório significa, você vai sonhar três dias antes, você viaja no astral e se vê. Quanta gente acorda e fala, nossa, a pessoa tal vai morrer. Nossa, eu tô sentindo alguma coisa. Normalmente, são 36 horas antes. Isso existe e existem pessoas que sonham muito, 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 muito. Os mediúnicos, né? Os mais mediúnicos sonham demais. Ah, vou contar uma história pra vocês. Em 13 de abril, eu tô lendo, tá? De 1865, presta atenção. O presidente norte-americano, Abraham Lincoln, reatou pros amigos em um jantar que tinha tido um sonho horrível. Ele viu um enterro na Casa Branca, aproximou-se do caixão, e quem estava no caixão? Ele. Ele estava no caixão. Isso foi dia 13 de abril. Em 14 de abril de 1865, mesmo protegido por seguranças, foi morto por tiros às 22 horas. Sim, ele teve um sonho premonitório. Ai, que merda!